E aí pessoal, tudo bem? Hoje eu vou ensinar vocês a como ocultar o indicador de tela infinita aqui no seu Redmi Note 11. O indicador de tela infinita é esse tracinho branco que você vê aqui no final da tela do seu celular. E é bem simples, basta você ir em configurações, aqui nas configurações você procura a opção tela inicial, e em tela inicial você procura a navegação do sistema. Aqui está selecionado o modo gestos, mas você pode ocultar o indicador de tela infinita clicando aqui nessa opção. Ao clicar nessa opção ele vai te mostrar que tem um novo gesto sem esse indicador de tela infinita e eu vou mostrar para vocês qual é. Vou clicar aqui em aprender só para mostrar para vocês. Que seria um gesto de navegação entre os aplicativos sem precisar ir para aquela aba onde aparecem todos os aplicativos que estão abertos. Você simplesmente navega de um aplicativo para outro apenas com um gesto, que seria esse aqui. Pronto. Simples e prático, eu vou mostrar aqui na prática como é que ele funciona. Você vem aqui, pronto, já foi em outro aplicativo. Você vem aqui e pronto, já foi para outro aplicativo. E assim você vai navegando pelo sistema sem uso de indicação da tela infinita e com esse novo gesto para facilitar a sua vida. Tudo bem? Eu espero que tenha sido útil. Deixe o like para fortalecer o canal e até a próxima.